Tudo que você cobiça, eu compro Tudo no crediário, morena, você me assanha Eu compro, eu compro, eu compro, eu compro Tudo que você deseja, eu faço Doido pra me rever, morena, você me assanha Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Tudo que você resolve, tudo que você resolve ter Morena, você rasteja, eu me rastejo com você Morena, você me beija, eu me rastejo com você Vambora! Tudo que você propensar, eu faço Doido pra me rever, morena, você me assanha Eu compro, eu compro, eu compro, eu compro Sempre que você resolve, tudo que você resolve ter Morena, você rasteja, eu me rastejo com você Morena, você me beija, eu me repito com você Vem, vem, vem Chicleteiro, galera